Conversa com o meu povo Fazer tudo para a glória de Deus Neste final de semana e o início da outra semana acontece o carnaval Em alguns lugares muitos eventos são promovidos especialmente pelas ruas das cidades com muita música, barulho e muitas coisas nem sempre adequadas à dignidade humana dos filhos de Deus Ocorre ainda o fenômeno do esvaziamento das grandes cidades quando as pessoas buscam as praias e outros espaços de lazer Para ambos os grupos abre-se um leque de possibilidades vantagens e riscos provocando em nós cristãos uma reflexão Mas há ainda outras pessoas que aproveitam os dias de carnaval para encontros e retiros com os quais desejam abrir-se a palavra de Deus e estabelecer um conhecimento qualificado entre elas Quem participar da Santa Missa no próximo sábado tarde, noite ou no domingo e desejamos que muitos o façam houverá uma leitura no mínimo intrigante Quer comais, quer bebais quer façais qualquer outra coisa fazei tudo para a glória de Deus Não sejais motivo de tropeço para ninguém judeus, gregos ou a igreja de Deus Como também eu me esforço por agradar em tudo a todos buscando não o que é vantajoso para mim mas o que é vantajoso para o maior número de pessoas a fim de que sejam salvas Sede meus imitadores como eu o sou de Cristo Palavras fortes do apóstolo São Paulo A chave para o comportamento adequado é a glória de Deus Antes de falar Divertir-se Passear Trabalhar Ou encontrar-se com outras pessoas Na frente Na frente vem A glória de Deus O que glorifica a Deus? É de Santo Irineu a afirmação de que a glória de Deus é o homem vivo E a vida do homem É a visão de Deus Com efeito Se a manifestação de Deus Através da criação Dá a vida a todos os seres da terra Muito mais a manifestação do Pai Por meio do verbo Dá a vida a todos os que veem a Deus É o ensinamento de Santo Irineu Reconhecer Reconhecer e dar o devido valor A dignidade humana Glorifica a Deus Um critério Para saber se agradamos e damos glória ao Senhor É verificar Se as pessoas são devidamente respeitadas Em todos os sentidos Pura ilusão Pensar Que pode ser estrada Para a realização humana E glorificar o Senhor Destrancar todas as barreiras e porteiras E entregar-se ao vício A busca desenfreada do prazer Não existem feriados nem folgas Para o cuidado com a saúde Respeito às leis do trânsito Cordialidade Reconhecimento do valor de cada pessoa Criada como obra-prima Por Deus Não dá para ficar impassíveis Diante das páginas policiais Dos jornais Ou dos programas sensacionalistas De televisão Apenas fazendo contas De mortos e feridos Ou da violência que se espalha Impune entre nós Dentro de poucos dias Começaremos em todo o Brasil A campanha da fraternidade De 2018 Vós todos sois irmãos Fraternidade e superação da violência Com a qual a igreja Quer dar a sua colaboração Na cura Dessa chaga social Quer comais Quer bebais A gula e o destempero na bebida Além de serem prejudiciais à saúde São pecados E impedem a plena comunhão com Deus Por outro lado Não se trata necessariamente De fazer alguma oração Antes de cada gesto ou refeição Ainda que isso seja tão importante Mas Agir segundo o plano de Deus Que sabiamente nos é explicado Em sua palavra E nas orientações da igreja Além de ter sido dado De forma às vezes tão simples Pelos pais e mães de família Lembremos-nos das normas de civilidade E de boa educação Cujo espaço de aprendizado É a família Na mesma linha Da busca do que glorifica a Deus Ao dever de fazer outro desafiador Desafiador ensinamento Oportuno Do apóstolo São Paulo Porventura Torna-se com ele Um só espírito Continua o apóstolo Fugir da devassiador Em geral De fato De fato Seus frutos estão Tristemente espalhados Por toda parte E aqui nasce um apelo Ao apóstolo Para o apóstolo Para que não se omitam Jesus disse a seus discípulos É inevitável que ocorram escândalos Mas ai daquele Mas ai daquele que os provoca Seria melhor para ele ser atirado ao mar Com uma pedra de moinho Amarrada ao pescoço Do que fazer cair um só desses pequenos Há uma graça A ser pedida ao Senhor De que o nosso comportamento Não seja pedra de tropeço para os outros Glorifica a Deus Quem age de tal forma que sua vida Edifique quem está perto e os de longe Suscitando admiração, reconhecimento E desejo de imitação Infelizmente O que vemos nos dias de pré-carnaval De carnaval Não edifica as pessoas Provoca indignação Em quem tem maior sensibilidade Às vezes pelo menos um murchoxo De quem balança a cabeça E até tristemente resignado Acha que os tempos estão mudados E chegamos ao fim do mundo Não O mundo não acabou E tudo indica que ainda teremos Muito a fazer Enquanto esperamos A vinda do Senhor Outras épocas da história Foram revitalizadas Mas pela coragem Do testemunho dos santos Homens e mulheres Capazes de nadar contra a correnteza Sendo diferentes para o bem Para melhor Sem fanatismos Mas melhores do que a média das pessoas O apóstolo São Paulo Teve a coragem De recomendar Uma ousadia grande Dizer isso Sede meus imitadores Como eu sou de Cristo Olhar para o Senhor Perguntar-nos sobre a sua vontade E seu modo de agir Nas circunstâncias concretas Do dia a dia Aqui está o caminho A vontade de Deus se manifesta Às pessoas sensatas Pela sua palavra O conselho de outras pessoas Maduras na fé A palavra da igreja E ainda A voz do Espírito Santo Que fala À nossa consciência Não abafar esta voz Será receita diária Para fazer tudo Para a glória de Deus Enfim Uma vida consistente De oração E a participação Na Santa Missa Marcará um ritmo Digno dos filhos de Deus Que somos Para não nos acostumarmos A tudo Que pode Nivelar por baixo O nosso comportamento Já que somos Chamados A buscar As coisas do alto Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Até a última terça-feira E desde O início do mês de janeiro Dom Antônio Ribeiro de Assis Tinha assumido Esse programa Conversa com o meu povo Muito obrigado Dom Antônio Pela sabedoria Competência Com a qual A sua presença Enriqueceu Este programa Conversa com o meu povo Muito obrigado Pela sua Atuação Em nossa Arquidiocese Eu tenho dito A tantas pessoas Que nosso Senhor Me deu o privilégio De ter dois Bispos auxiliares De altíssima Qualidade Cada um com seus Dons Com as suas capacidades Mas os dois Dom Inel e Dom Antônio Tem sido uma presença Importantíssima E preciosa Na vida De nossa Igreja Na Arquidiocese De Belém Por falar em Dom Antônio Na segunda-feira Ele fez Magistralmente A aula inaugural Da nossa Faculdade Católica De Belém Nós começamos A abertura Do ano acadêmico Com a celebração Da Santa Missa Na Paróquia São Pio X E depois A aula inaugural Que aconteceu Lá no auditório Do Centro De Cultura Muito obrigado Dom Antônio Parabéns A professores Alunos Equipe técnica Funcionários Do Instituto Dom Vicente Zico A Faculdade Católica De Belém Nós começamos O ano Com em torno De 300 alunos Graças a Deus Cresce A nossa instituição Se Deus quiser Nós teremos Possibilidades De ampliar A nossa Ação Tenho que dar A notícia Que nós Estabelecemos Uma parceria Com a Universidade La Salle Dos irmãos La Salle E esta parceria Vai nos possibilitar De oferecer Uma série De cursos Pedagogia Administração E não sei Quantas coisas Já neste ano De 2018 Parceria Com a Universidade La Salle Pessoas Que tenham Já alguma Graduação Podem se inscrever Para Estes cursos E podem Entrar em Contato Com a Nossa Faculdade Católica De Belém Que fará A ponte Porque Já estabelecemos Esta parceria Com a Universidade La Salle Os irmãos La Salle Nos procuraram E nós Combinamos De fazer Este trabalho Conjunto Com isso Ampliamos E muito O alcance Da nossa Faculdade Católica De Belém Tudo isso Já fica A disposição Das pessoas Interessadas Durante Este período Nós temos As transferências Dos padres Das paróquias Os padres Antes de serem Destinados A paróquia A, B ou C Eles são Junto Com os Bispos Responsáveis Pela Evangelização Daí que Muitas Circunstâncias Pedem Que nós Transfiramos Os padres Normalmente Um sacerdote Na Arquidiocese De Belém Permanecerá Em torno De seis anos Numa paróquia Alguns casos As necessidades Pedem Que nós Transfiramos Com o tempo Menor E é muito Salutar Para a vida Do próprio Padre Daí Muitas pessoas Às vezes Acham ruim E é bom Que entendam O zelo Missionário O espírito De disponibilidade De prontidão Que existe Em nossos Padres Aos quais Eu quero agradecer Por essa Disposição Muito importante Então nós Já estamos Na fase Das posses Dos sacerdotes Para essas Novas funções As responsabilidades Que eles Assumem E eu quero Agradecer Muito As comunidades Que acolhem Os seus novos Parcos Novos parcos Ou vigários Paroquiais Para exercer As funções Devidas Segundo a nomeação Feita Pela Arquidiocese Peço a vocês Que estejam Atentos Porque alguns Meios de comunicação Seculares Correm Informações Pela metade E espalham Informações Totalmente Imprecisas Que meio De informação Seguro São aqueles Que fazem Parte Da fundação Nazaré De comunicação No nosso Jornal Voz de Nazaré Nós publicamos Os nomes E as transferências Dos sacerdotes Em algum Meio de comunicação Do mundo Pega a notícia Pela metade E dá uma notícia Errada Quase como Fofoca É uma pena Mas você sabe Que tem Fonte segura Para buscar As informações Da Igreja Católica Na Arquidiocese De Belém Como nós Nós refletimos Na primeira parte Do programa Nós sabemos Que os próximos Dias Serão os dias De carnaval Durante esses dias Dom Antônio Dom Irineu E eu Temos que passar Por vários Retiros E encontros De carnaval Que se realizam Eu passo aqui O meu programa De domingo Até terça-feira Para as pessoas Que quiserem Me acompanhar Ou participar Destes encontros Domingo Eu começo É dia 11 de fevereiro É dia de Nossa Senhora de Lourdes Começo o dia Celebrando a missa Da festa De Nossa Senhora de Lourdes Na paróquia Nossa Senhora de Lourdes No 40 horas Às 11 horas Celebro a missa No Centur Do encontro Promovido Pelo Cristo Alegria Que se chama A Viva Celebro a santa missa Às 11 horas Às 17 horas Do próximo domingo Celebro a santa missa No encontro Renovai-vos Que acontece lá No ginásio de esportes Da UEPA Na Almirante Barroso Na segunda-feira De carnaval Eu participo De outros eventos Para os quais Eu quero fazer O convite A vocês A área missionária São Paulo Apóstolo Junto com a paróquia São Pio X Tendo à frente O padre Cleiton Leiker Realizo um encontro Com a juventude E eu vou Às 8 horas Ou às 9 horas Encontrar-me Com esses jovens Que ali Estarão Reunidos Durante os dias De carnaval Lá em Marituba No sítio Madre Giovana Depois Às 10 horas Eu irei Participar De um diálogo E a santa missa No encontro Promovido Pelo movimento Dos focolares Lá na Mariápolis Glória Em Benevides E às 16 horas Celebrarei a santa missa No rebanhão Da renovação Carismática Católica Na região São Vicente De Paulo Terça-feira Dia 13 de fevereiro Às 9 horas Celebrarei a santa missa No rebanhão Da renovação Carismática Católica Da região Episcopal Coração Eucarístico De Jesus Às 11 horas A missa No outro rebanhão Na paróquia Nossa Senhora Das Graças São João Batista Em Coraci E a última E a última atividade Do carnaval A santa missa No retiro de carnaval Promovido pela comunidade Shalom E os bispos auxiliares Dona Ineu e Don Antônio Também percorrerão Vários encontros Durante esses dias É bom que as pessoas É bom que as pessoas Que quiserem Possam acompanhar-nos E assim a gente Entre aspas Brinca carnaval De uma forma diferente Encontrando-nos E é bom que isso Ocorra Para que a gente Esteja com tantas pessoas Volto a dizer Uma coisa que Anteriormente Já disse Que muita gente Diz assim Ah podia fazer Só um encontro De carnaval Eu tenho a certeza De que nós Atingimos muito mais Pessoas Jovens e adultos Que querem Fazer uma experiência Diferente do carnaval Quando nós vamos Nesses vários Eventos Que são programados Por comunidades Por paróquias Por grupos Além disso aqui Temos uma série De paróquias Que realizam Outros eventos Durante este período Por exemplo Lá na paróquia De Santa Rosa de Lima Durante Esses dias De carnaval Com o padre Leonardo E toda a sua paróquia Realizam um encontro Muito interessante Durante o carnaval Um carnaval Cristão De alegria Mas de dignidade Da pessoa humana E daí por diante Muitas outras paróquias Realizam eventos Semelhantes Dessa sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto